Salve galera, beleza? Eu sou o Jato e é o seguinte, agora eu vou fazer a montagem dessa imagem aqui no sketchbook, beleza? Já vai deixando aquele like aí, o próximo vídeo vai ser a montagem de um leão com uma coroa, beleza? Então já deixa aquele like, se não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho pra estar recebendo o próximo vídeo aí, beleza? Desculpa pelo áudio de fundo, é que nós estamos assistindo a série ali também, eu e minha filha, mas é tudo nosso. Tamo junto, fica com Deus! Então galera, o aplicativo que eu vou usar é o sketchbook, certo? Ah, um rapaz perguntou pra mim se tinha que ter salva as imagens, se tinha que ter as imagens pra fazer a montagem, né? Ele perguntou no vídeo anterior, tem sim, tem que ter as imagens salvas, e você pode estar salvando ela pelo Pinterest lá, tem bastante imagem bacana lá. Então, assim, se escolher a imagem que você quer montar, né? Meu, é uma ferramenta muito simples esse aplicativo aí. Você vai colocando uma em cima da outra, de boa. Posiciona mais ou menos do jeito que você quer. Aí você vai com a borracha ali, ó, e vai apagando em volta da camada do desenho que você colocou por cima. Você vai dando um zoom com os dedos também, você vai, tipo, tipo uma pinça no dedo e você vai abrindo o desenho, né? Vai posicionando no melhor ângulo também pra você. Agora eu vou colocar outra imagem. Aí, no caso, já são três, quatro camadas, né? Que tem a camada aqui, a folha branca. Só a folha branca. Depois já, o olho, né? Que eu adicionei. Depois eu adicionei o relógio, agora eu tô adicionando a flor. Que já vai pra quarta camada, então. Né? Posiciono mais ou menos. Depois dá pra mexer também, se não ficar bacana, né? Mas eu já posiciono mais ou menos. E venho apagando também ali, ó. Vou apagando. Se eu quiser apagar alguma coisa do olho, eu clico em camadas que é ali no segundo ícone da direita pra esquerda. Eu vou apagando a flor aqui, ó. E vou deixando só o que eu quero. Vou apagando. Você vai editando até ficar do seu gosto. Não tem segredo. Agora eu vou na borracha aqui. Vou dar uma reguladinha pra mim fazer os cantinhos. Pra não ter perigo de apagar as pétalas todas, né? É que nem eu falei no vídeo anterior. É ter paciência. Se você tiver paciência, você faz uma montagem bacana. Tô fazendo rapidinho aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Mas se você for fazer pra um cliente mesmo, assim você vai dar o melhor de você, né? Lógico. Galera, não esquece de me seguir no Instagram lá também. Arroba Osasco Inca Oficial. Eu tô narrando esse vídeo meio baixo. Que tá de noite aqui. Eu tô no quintal de casa. Tô na garagem aqui gravando. Tá pra ouvir os cachorros na rua aí e tal. Eu só vou escolher na camada que eu vou mexer, ó. Tá vendo? Cliquei na camada do olho. Aí eu fui lá naquela ferramenta lá em cima. Transformar, né? Ó. Passei a borracha em cima. Apaguei. Eu errei. Aí eu vou aqui embaixo. Cliquei em botar uma etapa aqui no cantinho direito. Ou, perdão. No cantinho esquerdo, né? Aqui eu vou mexer na borracha. A largura da borracha. O tamanho da borracha que eu quero. E vou apagando os cantinhos. Até ficar filézinho. Agora eu fui reunir camadas. Aí ficou uma camada só. A imagem é uma camada só agora. Ela é inteira. Da esquerda pra direita, ó. Eu vou naquele ícone que é um compasso e uma régua, né? E agora eu vou nesse primeiro ícone aqui, que é um quadrado com as bolinhas nos cantinhos. Aí vai aparecer as ferramentas aí. Eu vou deixar mais largo em cima. E mais fininho embaixo. No caso, seria fazer um trabalhinho em um antebraço. Alguma coisa do tipo. Ela vai ficar desta forma aí, certo? Aí agora é só salvar ela, né? Clique em compartilhar ali. Clique em salvar a imagem. Isso. Bom, ela já está na minha galeria. Agora eu vou montar outra. Eu vou excluir essa camada. Que era uma camada só, né? Vou... Galeria. Descartar a esboça atual. Descartar. Vai ficar só a camada branca. Agora eu vou ali de novo. Inserir a imagem. Vou colocar esse braço vazio aqui, ó. Aumentar ele mais ou menos do jeito que eu quero. De novo, inserir a imagem. E vou na imagem que a gente já salvou. No caso, seria essa. Eu arrumo mais ou menos em cima aí, ó. Vou em camadas. Agora que não me esclar, eu vou em multiplicar camada. Multiplicar. Aí vai tirar toda a folha branca. Fica só o desenho. Aí eu vou ajustando aí, ó. Clico lá em transformar, né? Pra não poder ajustar só ela. Aí eu vou ajustando ela. Até ficar do meu agrado, né? Sempre sobram as pontinhas pro lado. A gente vai com a borracha. E vai apagando. Olha os lados. Você dá um zoom pra facilitar, né? Você vai apagando devagarzinho. Cuidado pra não apagar demais. Aí é só salvar e mandar pro seu cliente. Pra ver como ficou, né? Galera, não esquece de me seguir no Instagram. Arroba Osasco. E se eu não seguir de volta, pode me cobrar no direct. Beleza, galera? Tamo junto. Fica com Deus aí. É nóis. Tchau. Tchau.